Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu balado galodão, de cantinho se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com a turma Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com a turma Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com a turma Is iPhone 14, tô 14, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o 14, na tua check, bota o fortão Is iPhone 14, tô 14, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o 14, na tua check, bota o fortão Is iPhone 14, tô 14, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o 14, na tua check, bota o fortão Vai, 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 vai E se eu te dizer-pinha, o moleque é poladão O moleque é poladão O moleque é poladão Dois, dois zero, dois, dois Ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu balado galodão, de cantinho se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 E se é o DJ Serpinha o moleque é boladão E se é o DJ Serpinha o moleque é boladão